O que é o Guaraná? Eu quero que risque meu nome Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço fazer Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai de escala várias vezes Telefone mudo não pode Quebra tudo Se bora fazer de novo então Vou mandar lá hein Eu quero Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Eu cansei Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai de escala várias vezes Telefone mudo não pode Chamar Quem gostou mais barulho é a moçada Valeu moçada